Música Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje está bem gostoso A gente ensina vocês a fazer um bolo de fubá Com creme bem esposo, sem leite, sem ovos Não é mesmo, uma tonela? É Facinho de fazer, eu estaria deixando os ingredientes aqui na descrição do vídeo Primeiro vocês vão conferir como a gente faz o creme Que nada mais é que um creme de confeiteiro Só que sem leite e sem ovos, facinho de fazer Vamos lá para o preparo Música 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 Se inscreva no canal 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 Não deixe de avaliar o vídeo Comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Para quem não é inscrito Esse bolo foi a primeira vez que eu fiz esse bolo aqui Eu ainda não tinha feito Eu sempre testo antes Mas esse aqui eu já fui fazendo e gravando E deu certo Então é isso Então é isso, beijão a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau